No vídeo de hoje eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu com a atriz Stephanie Brito, que interpretou a jovem Samira em O Clone. Na novela, a bela jovem foi irmã de Amin, filha de Latifa e Mohamed. A vida da jovem no folhetim da Globo foi um tanto dramático. Isso porque Samira foi morar com os pais no Brasil no início da adolescência e a sua vontade era viver como as garotas da sua idade, com liberdade para escolher o próprio destino. A maior referência de liberdade da mocinha para desespero da sua mãe era sua tia Jade. E o maior medo de Latifa era que Samira jogasse sua sorte ao vento, ou seja, abandonasse a religião muçulmana e vivesse como os brasileiros. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo por aqui. Aproveita e me conta, pra você, a personagem Samira foi marcante na novela? Deixe sua opinião nos comentários e aproveita e me diz de qual cidade você está assistindo esse vídeo. A novela O Clone estreou na Globo em 2001 e de lá pra cá muita coisa aconteceu com a Stephanie Brito. Continua comigo para ficar sabendo dos babados. A atriz trabalhou em diversas emissoras como Globo, SBT, Record e GNT. E atuou em novelas como Chiquititas, Um Anjo Caiu do Céu, Começar de Novo, Agora É Que São Elas, Página da Vida como Kelly, Carga Pesada, Desejo Proibido, O Rico e o Lázaro como Nitocris, Jezabel e a última, Amor Sem Igual como Donatella Ribeiro. Essas três últimas foram na nova emissora em que trabalha, a Record. Vale a pena lembrar que a Beldade também trabalhou como apresentadora em programas como TV Globinho e Fazendo a Festa. Ela também participou da Dança dos Famosos em 2012. Desde cedo, ela esteve no meio artístico. Em 1995, começou a estudar teatro e a fazer comerciais de brinquedos e produtos infantis. A atriz atuou poucas vezes com seu irmão Kaique Brito. Nas novelas, a estreia dos dois foi em 1999, com Chiquititas. E depois, em 2017, em O Rico e o Lázaro. Em 2003, protagonizaram a peça de teatro É o Bicho, a Ordem Natural das Coisas. A vida pessoal de Stephanie também teve capítulos bem interessantes de acompanhar pelas redes sociais. Em 2007, o namoro com o jogador Alexandre Pato veio a público. Se casou com ele em 2009, mas o matrimônio não durou por motivos de crises de ciúmes dele. E no ano seguinte, terminaram o relacionamento. Em 2018, veio o segundo casamento com o empresário Igor Haschkovisky. Como fruto do amor dos pombinhos, nasceu o filho Antônio Henrico. Longe das telinhas, hoje ela curte a maternidade, o casamento com o Igor e compartilha a sua rotina no Instagram. Quer saber mais sobre os famosos? Clique no sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui. E ainda tem mais novidades. Pra ficar sabendo, basta clicar no vídeo que tá aparecendo pra você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando!